Mais de 92 mil e 400 brasileiros morreram de covid-19 desde o começo da pandemia. Os casos de contaminação pelo novo coronavírus já somam mais de 2 milhões e 600 mil. E mais de 1 milhão e 800 mil pessoas estão curadas. No estado de São Paulo, a região do Vale do Ribeira foi rebaixada hoje da fase amarela para vermelha, a pior classificação da quarentena. O Vale do Ribeira, que reúne 15 municípios em uma das regiões mais carentes do estado, voltou à fase vermelha, a mais dura da quarentena. Comércio, bares, restaurantes, salões de beleza, academias de ginástica e escritórios terão que fechar as portas. Foi uma medida de segurança já prevista e discutida no Plano São Paulo frente ao aumento do número de casos e a ocupação dos leitos das unidades de terapia intensiva. O mapa da quarentena em São Paulo ficou assim. Agora, o estado tem quatro regiões na fase vermelha, de maior restrição, com o funcionamento apenas dos serviços essenciais. Segundo o governo, Ribeirão Preto, Franca e Piracicaba, que já estavam na fase crítica, apresentaram melhora nos índices da pandemia. O avanço da doença no estado provocou uma nova marca. O interior registrou, nos últimos sete dias, mais casos de contaminação do que a capital e a grande São Paulo. O novo coronavírus já chegou a 640 dos 645 municípios paulistas. Outras três regiões do estado estão sendo monitoradas com mais atenção. ABC Paulista, Baixada Santista e Araraquara. Os números da pandemia mostram que houve um aumento de internações e de óbitos por covid-19 nessas três regiões nos últimos sete dias. Nós vamos observar essa evolução ao longo dessa semana. Na próxima sexta, as regiões podem regredir de fase. São Paulo já tem mais de 542 mil casos de contaminação pelo novo coronavírus. Quase 23 mil pessoas morreram de covid-19. 287 nas últimas 24 horas. Mais de 350 mil pessoas foram curadas. O secretário-executivo do Centro de Contingência do Coronavírus disse que a queda dos números da pandemia depende da ampliação dos testes. A testagem é a ferramenta adequada, necessária que nós temos para poder sair desse platô que nós estamos nesse momento. Porque é através da testagem que nós vamos identificar os indivíduos que estão portadores do vírus e que estão transmitindo vírus para outras pessoas. Depois de Mauá, outras três cidades do ABC Paulista também decidiram não reabrir as escolas no dia 8 de setembro, data prevista pelo Plano São Paulo para retomar as aulas presenciais. O governo anunciou ainda a reabertura da ciclofaixa do Rio Pinheiros na próxima segunda-feira. Ela foi fechada em março por causa da pandemia para diminuir a circulação de pessoas. A ciclofaixa foi reformada e ficará aberta todos os dias, inclusive aos finais de semana.